Estética Martelinho de Ouro, o melhor e mais equipado da cidade. Especializado em funilaria e pintura, restauração de para-choques, espelhamento 3M, higienização e hidratação de couro. Ligue-nos e agende um orçamento sem compromisso. Estética Martelinho de Ouro, o único que dá garantia de 5 anos na pintura. Rodovia Osvaldo Reis, Fazenda. Fone 32461716. Estética Martelinho de Ouro.